bora bora de bonsai tranquilidade cuida cuida que tá escuro gente vou falar uma coisa pra vocês aqui na minha cidade que tem um evento de bonsai e foi a primeira vez que eu participei foi nos novos talentos foi com esse jacaré aqui só que o jacaré está vendo aqui em cima aqui ó e fica nessa ponta da taba que fica esquecido não na rega mas fica largado lá jogando em cima dele fica largado no que ficou largado ele ficou um ano era até um teste bom que eu queria fazer que a gente vê muito vídeo deles falando em planta que fica até dois anos com arame tem planta que fica até um ano aramada essa praga aqui eu me lembro vou falar um tempo vocês ficou um ano o evento está pra acontecer daqui uns dias e é ficou um ano aramada eu fiz ela lá no novos talentos e passei a peça kurama aqui tô arrancando a praga aqui a gente não tem tempo de tá limpando bom sair assim gente né é toda hora que vocês vai ver bom bom não sai limpinho não dá praga da praga e eu dei conta de manter pra mim é um grande ganho manter viva um atuí jacaré durante um ano do jeito que é do jeito que eu fiz lá no dia ela é uma cascata na verdade só que eu plantei ela mais reta por causa da taba só que ela é uma cascata só que o arame entrou mas entrou bonito não dá pra cortar alguns dá vou mostrar pra vocês aqui nossa e o arame mais grosso é aquilo de cobre chegou machucar eu nunca vi um trem desse não já vinha trabão e picos mas nessa proporção aqui De quase perder a planta Nossa senhora Eu vou mostrar pra vocês O jeito que está aqui Esse canal aqui é de um aprendiz E realmente pode ficar um ano Só que corre risco Não, que é o gin O gin que eu fiz Na hora lá Tentar sempre Agora pronto Mordeu a aranha Para baixo está tranquilo Está na aranha Cara é coisa de louco E a atuia não dá sinal O sinal que ela dá depois de 30 dias morrendo Vamos ver se a aranha entrou Vou ter que tirar esse galo daqui Olha aqui Vou mostrar pra vocês Olha a situação que ficou Olha aqui Olha lá Estou machucando Olha essa base aqui Isso aqui tudo foi marca de arame Gente E passou aí E tem um arame Preso aqui ainda Com a chave aqui Aqui tem que tirar assim Olha esse galo aqui Como é que ele está Esqueci Esqueci mesmo Vou tirar esse galo aqui Com vocês aqui Diminuir um pouco o arame Sem fazer a planta Sofrer muito Os mãozão estão na frente Tem que segurar o galo Para o galo não torcer Senão a gente perde o galo também E as agulhas Olha lá Será que vai focar? Torceu tudo O cheirinho é barulho Nossa senhora Ali Olha isso aqui Está dando Uma batata Aqui E brilhantina Tem com força Olha aqui Olha aqui Não está meu dedo Tanto que Tanto que entrou Deformou ele todinho Eu acho bonito Sabe? Falar a verdade De vocês Mas não foi de propósito Não Não foi de propósito Que eu fiz isso Mas como fala Que aguenta Eu deixei Mas cada clima É um clima Eu pus ele no lugar também E deixei ele quieto Eu não fiquei andando com ele Rotação Caçando sol Nossa Ele encheu de caroço Parando Fui forcou Vai dar uns machucados nele Mais escatriz Tem que dar uns machucados nele Gente Aí A véia chegou Ó Chegou Sentou Trouxe um café Nossa Seu machucado É demais Ah Credo Mas ele vai ficar vivo Você passou Por esse aqui Isso aqui é bom Gente Tô nem que saber Se eu posso Comprar um pré bonsai De tuija jacaré Sabe? Se eu vou Dar conta De cuidar dele Então é sinal Que minha régua Ficou Boa Durante um ano Que eu mantive Ele vivo Durante um ano Isso pra mim É muito bom De muito crescimento Tem gente aí Que tem cisma De De ter De cultivar Que não gosta Eu também não gosto não Vou dar pra vocês Mas É bom Tem um junipero Em casa Um jacaré Um chimpaco Ou um pinheiro negro Se eu cultivei desse aqui Um ano Então quer dizer Que eu dou conta Cuidado Do pinheiro negro Tudo é cultivo diferente De maneira diferente Mas Já tem uma certa Noção Vamos dizer Uma certa disciplina Então bom é isso O aprendizado fica O erro vem igual aqui Quase que eu estrangulo ela toda Mas o aprendizado fica Vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando E vou Tirar ela devagar Nossa Ficou feio com dor Ficou parecendo Aqui não vai dar Pra vocês verem Então é assim Eu tô pôndo Um alicate aqui E tô descendo Cortando esses aramos Aqui Eu vou fazer isso Até chegar lá embaixo Tá bom Tirar esses galhos Mais finos Aqui Que tá Sufocando ela demais Essa aqui Não morreu não Essa aqui Passa no teste Do E o cheirinho Que ela sai Gente É bom demais Felizmente Vou ter que dar Um moscado nela Porque eu não tenho Alicate De cortar arame É nessas horas Que ele entra Sabe Porque ele corta o arame Sem machucar a planta Mas a gente usa O que a gente tem E dá uns biliscão vamos enxergar mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas o movimento ficou, gente. O movimento que eu fiz aqui. O movimento que eu fiz aqui. A cascata ficou. E agora você vê, depois que tira o arame, você vê a estrutura dela certinha. Se colocar ela, trabalha ela de novo, em lugar diferente, pra não cruzar aonde machucou, é uma técnica também usada pra engrossar os galhos. Essa técnica do arame, e colocar ela já na posição no vaso menor. Tá saindo até raiz aqui embaixo. E posicionar esses galhos que ficou, que agora está vindo com tudo. Eu vou falar uma coisa pra lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Em um ano, ela cresceu... 10... 10... 10... 10 centímetros. Mais ou menos 10 centímetros. 10 centímetros. Mais ou menos 10 centímetros. Graças a Deus, ela ficou. Graças a Deus, é uma planta que a gente deu conta de socorrer a tempo. Quando eu fui ver, já era tarde. Vê como é que ficou. A tu e a jacaré, gente. Tem como cuidar, tem como cultivar... e lá me machucou demais né ó o galho tudo torcido o mais foi essa parte aqui essa região aqui ó era para ser uma cascata mas isso aqui foi o que eu vou te fazer lá na hora mas como é que fala com o tempo a gente vai melhorando gente brigado a vocês deixa o like no vídeo e tamo junto valeu cuida cuida que ta escuro